A bola volta a rolar no clássico Torneio dos Trabalhadores de Itabaiana, realizado no SESI. O torneio está na sua 24ª edição e um dos seus principais objetivos é promover a prática de esportes e a união entre trabalhadores. Depois de ser eliminada nas quartas de final do ano passado, a ETS Futsal vem forte em busca do título. Começa o jogo e logo no início, o pivô Alisson marca o primeiro gol para os Falcões, 1 a 0. De bola parada, a equipe da Fênix empata, 1 a 1. Ele tentou chutar ou cruzar, não se sabe, mas no final deu certo. David marca e faz o gol do desempate. Fim do primeiro tempo, ETS 2, Fênix 1. No segundo tempo, a ETS já começa pressionando e não demora muito para os Falcões ampliar o placar. Fim de jogo, ETS 3, Fênix 1. Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto